Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Aldos. Hoje tem vídeo de preparativos do aniversário da minha filha Júlia, que vai fazer 5 aninhos e o tema é branca de neve. Vim mostrar pra vocês umas comprinhas que eu fiz lá em São Paulo, né? Pro aniversário dela, pouquinha coisa. Eu sei que muitos de vocês vão me perguntar, Thais, você foi na 25? Não! Mas como você não foi, gente? É aquele velho negócio, né? Aquele velho ditado certeiro que é o que os olhos não veem e o coração não sente. Então, como eu falei pra vocês que eu não poderia gastar, que eu tô cortando gastos devido aí a alguns projetos, quem me acompanha nos vídeos sabe, eu já conversei com vocês. Então, falei, não vou na 25 porque a gente vê... Gente, aquilo é uma tentação, aquilo é um paraíso de coisas lindas, você traz até o que você não precisa, né? Então, eu falei, eu não vou. Então, nas minhas andanças ali mesmo, na cidade onde minha mãe mora, no Aidinha que eu fui lá no shopping, na Lê Biscuit, em outra lojinha, nessas lojinhas de... A partir de 1,99, nessas lojas de variedades, eu trouxe algumas coisinhas pouquinhas, só coisas que eu iria utilizar mesmo, que eu estava precisando. Porque eu sei que se eu fosse lá na 25, eu ia trazer o que eu tava precisando e o que eu não tava, né? Então, fiquei na minha, não fui, não. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei lá na Lê Biscuit. Sabe que é uma lojinha que eu adoro? Ela abriu aqui também no Espírito Santo, pra quem é daqui, né? Mas eu fui lá, não me lembro o nome do shopping, que eu fui lá em São Bernardo. Aí eu comprei, gente, esses portas joias aqui. Eu já tenho alguns, mas eu comprei mais dois pacotinhos, ó. Ele vem 3 unidades em cada pacotinho e foi R$ 5,97. É esse modelinho aqui, olha. Lindo, né? Eles já são um charme por si só, não precisa de muita coisa não, né? Então, e por que que eu comprei mais alguns? Eu já tenho vários desses corta-joias de outros modelinhos. Porque eu decidi mudar a lembrança das mulheres, já vou falar pra vocês. Devido ao corte de gastos, o que que eu fiz? Eu falei que eu iria dar aromatizadores com lembrancinha pras mulheres. Só que eu só tenho 12 unidades. Foi até uma amiga minha que me deu há alguns anos atrás. Faz uns dois anos atrás ela me mandou de presente e eu ainda não utilizei. Então, eu teria que comprar mais alguns, comprar aromatizador, comprar tudo aquilo. O que que eu fiz? Pensando aqui, eu falei, não. Eu tenho já alguns portas-retrato, porta-retrato, porta-joias que eu comprei, né? Pro aniversário da Júlia, tem até outros guardado. E aí eu vou utilizar eles como lembrancinha das mulheres. Super combina esse dourado, esse luxo aí da Branca de Neve. Então, cada mulher, né? Cada mulher vai levar um porta-joia desse. Então, vai ser modelinhos diferentes. Vou ver como que eu vou decorar ele. E dentro eu vou colocar bombom. Vou comprar aquelas caixas de bombom, da garota, da Nestlé. E vou colocar um, o que couber uma unidade, dois ou três, né? E vai ser a lembrancinha das mulheres. Só precisei comprar mais dois. Quer dizer, eu gastei aí onze e pouco, quase doze reais. E mais o bombom, né? As fitas, as decorações, eu já tenho tudo em casa. Então, super me economizou já nessa parte, né? Lá também, eu comprei um item que não vai ser pro aniversário da Júlia. Mas vai ser com um projetinho futuro. Se der tudo certo, depois eu conto pra vocês. Que é esse daqui, olha. É um formatinho de estrela. Eu não sei se é um tubete, como que é o nome disso aqui. Mas olha que gracinha. Comprei também lá na Le Biscuit. Tá escrito garrafas estrela. Aí veio quatro unidades. E eu paguei R$2,98. Achei, assim, super baratinho, né? Então, isso foi o que eu comprei lá na Le Biscuit. Outro dia eu fui na Daiso. Foi até o dia que eu encontrei a minha amiga Nani, né? Quem viu o videozinho anterior. Que eu encontrei uma amiga, né? Conheci pessoalmente uma amiga que eu ganhei aqui através do canal. Se ainda não viu, eu vou deixar o cardzinho passando. E aí, eu fui lá na Daiso. Gente, eu não conhecia. Eu já conhecia de nome, assim. Mas não de ter ido na loja. Eu adorei. Muitas coisinhas lindas e fofas. E o preço bem bacana. Eu comprei essas fitinhas aqui, olha. Elas parecem um crochêzinho. Eu vou aqui pra vocês verem. Eu paguei R$7,99. Eu acho que vem um metro cada uma. Não tenho certeza. Então, a primeira é essa daqui. Olha que coisa mais fofinha, gente. Provavelmente eu vou usar esse tonzinho aqui no aniversário da Júlia. Não tenho certeza. Mas eu achei, ó. E ela é autocolante, ó. Nem sabia, ó. Que legal. Tem a fitinha aqui. Olha que charme. Ó. E veio a branquinha. Que também tem a fita, olha. Nem sabia. Que legal. Adorei. Olha a branquinha. Achei linda, linda. Então, foi R$7,99. Eu comprei outras coisinhas, mas foram itens de casa. Que depois eu vou fazer um videozinho mostrando pra vocês. Adorei, viu? Tinha umas fitas lindas, lindas lá. Então, esse foi na Daiso, viu? Comprei também nessas lojas agora que eu vou mostrar pra vocês. Nessas lojas de variedade, sabe? A partir de R$1,00, R$1,99. Eu comprei essa fita banana aqui, ó. Vou ver como se ela é legal. Mas eu acho que eu já usei uma vez dessa marca. Eu paguei R$2,99. Não sei dizer quanto que vem, tá? Mas vem bastante, olha. Vou ver se é bacana. Comprei duas cartelas de pérola. Essas aqui eu paguei R$4,00 em cada uma, gente. Olha. E vem bastante pérolas, tá? Comprei bolinha de sabão. Eu comprei só três unidades. Paguei R$1,99 em cada uma. Essas aqui eu quero pôr na lembrancinha dos meninos, né? Eu não comprei mais. Por quê? Porque eu já tenho algumas guardadas aqui em casa que me sobraram o ano passado, do aniversário da Júlia. Tenho 11 guardadas, né? Até no tema da patrulha canina e outras que eu comprei de outros modelos que foi tanto lembrancinha tanto da festinha da escola como da festinha dela em casa, né? E aí me sobrou 11 unidades. Comprei só mais três que eu tenho 14 sacolinhas, né? Não sei se eu vou usar as 14 sacolinhas, mas eu já comprei a quantia certa. Aí eu comprei também pra lembrança dos meninos, gente, essa caixinha aqui com 10 mini carrinhos, né? Eu paguei, ó, R$6,99. Essas lojinhas foram todas lá na Marechal, tá? Pra quem lá não mora em São Bernardo do Campo. E aí, olha, comprei. Veio vários modelinhos de carro, ó, né? Várias cores. E eu comprei três caixinhas, né? Como eu tenho 14 sacolinhas, Aí vai dar pra me colocar dois carrinhos em cada sacolinha dos meninos, né? A princípio eu não pensei em dar esses carrinhos, mas na hora que eu vi lá eu achei legal. Era algo que meu irmãozinho brincava muito com esses carrinhos aqui, ó. Pequenininhos, então achei legal pra colocar. Então eu vou colocar a bolinha de sabão, os mini carrinhos, e ainda vou comprar mais dois itens, mais ou menos, pra colocar nessa sacolinha, que vai ser o kit de diversão dos meninos. No das meninas, eu comprei, sabe o que, gente? Uma fofura que eu tava atrás, que é os mini batonzinhos. Eu queria todos deles, desse daqui da Branca de Neve, mas não tinha. Então eu trouxe variado das princesas, né? Então as cores também são diferentes. Então eu comprei quatro desses da Branca de Neve, comprei quatro da Bela, Aí eu peguei quatro da Ariel e peguei três, acho que foi três da Rapunzel, né? Olha aqui, dos enrolados. Então, deu um total de 14 unidades, tá? Eu comprei esses aqui, olha que coisa mais linda, gente. E aí esse aqui eu paguei, olha, R$2,50 em cada um, né? Então na lembrancinha das meninas vai ser esse batonzinho e vai ter mais outros três itens eu quero, né? Mas assim que eu tiver com eles em mão, tiver tudo certinho, eu venho e mostro o kitzinho todo pra vocês, tá? E pro kitzinho das adolescentes, né? Que foi aquela bolsinha, a necessaire que eu mandei, que a Jéssica fez pra mim, eu quero fazer um kit manicure. Então, dos meninos vai ser o kit de diversão, das meninas o kit beleza, que eu vou comprar outros itens. E na necessaire das adolescentes, eu vou fazer um kitzinho manicure. E aí eu encontrei esse kitzinho aqui, que vem quatro lixinhas e dois palitinhos, eu paguei R$1,00 cada kitzinho desse, eu comprei três, né? Eu tenho cinco lembrancinhas, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar em cada um duas lixas e um palitinho, né? Juntinho, eu vou amarrar num lacinho, e ainda vai me sobrar, acho que duas lixas de um palitinho que vai sobrar. Aí eu paguei R$1,00 em cada um, achei bem baratinho. E aí eu vou comprar agora o esmalte pra pôr, acetone, vidrinho pra pôr acetona, mas aí eu venho, vou montando os kitzinhos, né? E venho depois mostrar tudo pra vocês. Só vim mostrar mesmo as comprinhas que eu fiz lá em São Paulo. Vocês viram, foram bem pouquinhas coisas, só coisas que eu vou usar mesmo, assim. Por isso que eu falei pra vocês que eu não fui lá na 25 me arriscar naquela tentação de lugar, né? Do paraíso das mamães festeiras pra poder não gastar. Então, ó, espero muito que vocês tenham gostado. Vou gravar o videozinho, gente. Vão me ver com a mesma roupa. Tô aqui aproveitando o dia pra gravar vários videozinhos. Vou gravar as comprinhas que eu fiz, alguns itens pra casa aqui. Além de mamãe festeira, estamos aqui, somos anos de casa, né? Então, eu adoro comprar coisas pra casa. Eu sei que muitas de vocês gostam, então vim aqui trazer como dica também. Então, no próximo videozinho vai ser comprinhas pra casa e depois, ó, vai ter videozinho de preparativos do aniversário da Júlia Mais. Vai ter coisas lindas que chegaram aqui, caixinhas, mimos, carinhos maravilhosos que chegaram aqui pro aniversário da Júlia. Eu venho mostrar tudo, tudo pra vocês, tá bom? Então, ó, gostaram do vídeo? Não se esqueçam de avaliar, de se inscrever aqui no canal. Se estiverem chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri